Vou procurar o que? Tudo eu dei pra você Me deixou sem saber Motivo de sumir que eu dei Mas o motivo de ter voltado eu sei Tá bem mansinho assim porque Conheço um lugarzinho no seu corpo que a minha pia Sei dar um beijo que provoca a sua celílula Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o melhorzinho Que já teve na cama Conheço um lugarzinho no seu corpo Que a minha pia sei dar um beijo que provoca a sua saliva Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o melhorzinho Que já teve na cama Ai, 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 ai Fui procurar o que? Tudo eu dei pra você Me deixou sem saber Motivo de sumir que eu dei Mas o motivo de ter voltado eu sei Tá bem mansinho assim porque Conheço um lugarzinho no seu corpo que a minha pia Sei dar um beijo que provoca a sua saliva Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o melhorzinho Que já teve na cama Conheço um lugarzinho no seu corpo que a minha pia Sei dar um beijo que provoca a sua saliva Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o melhorzinho Que já teve na cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música